E aí pessoal, que peixe bonito pessoal, olha que bonito, esperando peixe, jogar peixe pra ele Pesão, chegamos agora aqui pessoal, domingão, vamos ver se a gente levanta uns peixes pra estar mostrando pra vocês, aqui é o Marcelo, pescador de tucuna, vamos ver se a gente levanta uns peixes pra estar mostrando aí, vocês que não é inscrito no canal, vai deixando o like aí, e se inscrevendo no canal, e já mais tarde vai ter peixe pessoal, agora vou, uma vez por semana vou estar gravando um vídeo aí, fica com Deus aí, Deus abençoe vocês, e vamos ver se a gente pega alguma coisa pra estar mostrando pra vocês, olha que lugar maravilhoso O famoso jacundá bicho, dá pra levar pro faec ele gosta, tá demorando, mas vai sair vai tucuna, vai tucuna, vai tucuna, vai tucuna, o bunito, o supua pessoal, o supua pessoal, o supua pessoal, o supua pai Tomara que ele escapa Agora tudo deu Olha aí pessoal Olha que amarelo bonito Olha aí pessoal, amarelão bonito, ajeitado Vocês que estão acompanhando a gente Esse etezão, aqui é esse etezão pessoal Olha que peixe bonito Amarelo Vamos ver se sai mais né pessoal Vamos ver se vai mais tarde, sai mais Aqui está bem devagar hoje Vai se inscrevendo aí Agora toda semana vai ter um vídeo bom Olha que lugar bonito Vem o outro, vem o outro Demorando o caminho Oh fiotão Merda Está demorando, mas ele vai vir Amarelinho Amarelinho cor de ouro pessoal Amarelinho ajeitado Aí pessoal, vai dando um joinha aí Vai se inscrevendo no canal E hoje é show Show de amarelo Amarelinho bonito, amarelo Vamos rodar rapaziada Vamos rodar rapaziada Oh Não deu nem tempo Ah Moleque Já nem tempo Aô Tufuna Amarelinho 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 cor de ouro Amarelo bonito, brigão Aí pessoal Mais um bonito Aí pessoal Mais um amarelinho bonitinho Peixinho bonito hoje Opa Tem mais um amarelinho Mais um amarelinho Não Existe Pule Hino Ae pessoal Hoje é show nos azuis Ae pessoal Mais um azulzão Hoje é mais bonito Ano Mais um azul bonito Hoje é show nos azuis Azuzão bonito Hoje é show nos azuis Hoje é show nos azuis